A lua e eu A lua e eu Mais um ano se passou E nem sequer ouvi falar seu nome A lua e eu Caminhando pela estrada Eu olho em volta, só vejo pegadas Mas não são as suas Eu sei, eu sei Eu sei, o vento faz Eu lembrar você As falhas caem Mortas como eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar Não sei onde está Você 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 O vento faz Eu lembrar você As falhas caem Mortas como eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar Não sei onde está Você 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 , você 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 Você